Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Métio. Um abraço a todos direto aqui no Allianz Arena, em Munique. Acerca o seu aí, que eu arredomo o meu aqui. Muda, muda, muda a jogada para o outro lado, isso, mira. Neymar. Pô, bonitão, o que você está esperando, hoje chuta ou não chuta? Jogo sério aí. Jogo sério aí. Pô, bonitão. Minha nossa senhora, que bom passe aqui no juguete, não sei o tempo para fazer o jogo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, jogou no meio interior. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Essa bola, foi lá para frente. Boa jogada na estrela, pode armar ali um bagote. Boa jogada na estrela, pode armar ali um bagote. Boa jogada na estrela, não sei não, eu estou achando esse partido aí, cumprindo demais, hein. Lançamento para ele, está soltinho, soltinho. Neymar. E bolaça. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sensacional goleiro. E... Pois é. E... E num jogo disputado pelo ex, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram de empatá-lo. Neymar. Olha ela lá, olha ela lá, está indo para a cozinha. Está espertando esse moleque aqui. Que bela policiada! Neymar. 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 Jogou num sarão de festas. É só levantar a cabeça, acertar o pé, como é que pode errar um cruzamento desse? Neymar. 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 O juiz aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. Está valendo Começou o segundo tempo O Belie Cristiano Ronaldo Foi, 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 foi Debre A jogada foi perfeita! O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. É um jogador que não costuma perder gol. Com ele em canto, mantém o placar em branco. Neymar. 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 Cristiano Ronaldo. Neymar. 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 Agora eu gostei. Gostei da zaga. Legal! É assim que se joga na cozinha. Tomou uma pancada naquele vento ali, arrepiou o menino todo, arrebentou a corda da viola e acabou ganhando o tiro livre. E aí? É isso, menino. É isso que você faz. Amarelinho merecido, viu? Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Quem é,итай. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo A chance é tudo adentro Defende o goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Cristiano Ronaldo Após a economia, curtinha, curtinha Boteu na criança Foi, 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 foi dele A jogada foi perfeita Alandro, você viu o azeite que ele botou na criança? Neymar Neymar Tomou uma pancada naquele jeito ali Arrebentou o minuto todo Arrebentou a corda da viola E acabou ganhando o tiro livre Epa, tá amarelada a coisa Vem cá pra tomar no fuzilho amarelo Tomou a bola, maravilha So, gole no noz, e... Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mandou um saco Mandou um saco Mostrando que tem muita sorte Escapada por um pouco dessa vez Abul Neymar Meteu o pico lá pra frente Meteu o pico nela morena Ele lançou ali no meio da cozinha É só levantar a cabeça antes de bater na bola Ele avisa que não tinha ninguém, nenhum companheiro pra receber essa bola na área Bellíssima bola pelo alto Montou um saco Acabou! Vem aqui É só o Pico É só o Pico